O que é a recolha no campo? O que é que vocês vão observar, desde a flora à fauna, ao estado em que essa flora e essa fauna está, se há sujidade nas praias, se há sujidade nos locais, se há algum elemento que possa causar dano a esses locais e, portanto, isto é muito importante, não é? E isto é que o que eu estou a fazer aqui agora é também sensibilizar para a necessidade de cometer os valores da cidadania. O que é que são isto dos valores da cidadania? É aquilo que eu já há bocado disse, é a responsabilidade individual que eu e qualquer um de vocês aqui tem de participar na defesa do meio ambiente. E isto é muito importante, porque é assim, o meio ambiente é de todos nós. E nós, neste momento, somos os que vivemos na Terra, neste momento, somos os guardiões desse património que nós falámos. E, por isso, temos o dever de proteger. E uma forma de o proteger é com esta cidadania que vocês vão ter, que é a recolha de todos os dados sobre aquela zona. Porquê? Porque isso, a recolha que vocês vão fazer, se houver alguma coisa mal, que vocês vejam que está mal, e ficar muito risado, ficarmos gestado, essa informação vai chegar às pessoas que têm o poder, neste caso o governo.